Existe um sentimento de gratidão? O que você quer colocar diante de nosso Senhor? Tem algum motivo de ação de graças? Houve perda? Você perdeu algum ente querido? São tantos sentimentos São tantas situações adversas São tantas histórias a serem contadas E dar o serpão Estão prontos para escutar? Ou vieram só dar um passeio pelas ruas de Oeiras? Estão prontos para escutar? Sim, sim, digam sim, erguendo suas velas Erguendo as suas torces Sim ou não? Que maravilha! Eu não sei se dá para bater uma salva de palmas Para quem está nessa praça Porque eu estou segurando as torces Ah, dá para ouvir Meus queridos irmãos e irmãs Eu sei que está escuro Quem está falando para vocês é o risco de Oeiras Eu, Dom Edilson Soares Nobre É o sexto ano de Semana Santa que passo aqui com vocês Viver nesses dias E muito me ajuda a fortalecer a minha fé Tenho alegria nesta noite E convidar para dirigir